Vou começar esse vídeo antes de entrar na conta do Reinaldo. Reinaldo, que acabou... Que acabou não, que ganhou o sorteio 15 Reinaldo dos Bits ontem. A gente vai depositar pra abrir a caixa na conta dele. Mas olha o Duas Balas. 1,50 dólares. Acabou de ganhar uma M9 Gamma Doppler de 1.741 dólares. CSGO.net, cupom CALVO. 30% de bônus no seu depósito. Duas balas, tá feroz. Tá aqui, M9. Pegou um Provébile Fair 9987. Ele precisava do 9997, pelo menos. Então foi na trave. CSGO.net, cupom CALVO. Vamos entrar aqui na conta do Reinaldo agora. E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gamma Doppler do CS. Incluindo Butterfly, Carambite, M9, Baioneta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em 95 mil reais. E para participar, basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Mano, a gente vai abrir essa caixa aqui para ele de presente, CS2 Knife. Essa caixa custa 386 dólares. Só que não é necessário depositar 386 dólares para abrir ela. Porque o cupom CALVO dá 30% de bônus. Então 297 dólares já abre ela. Eu vou depositar 300 redondo. Qualquer faca que vier para o inscrito já está lindo. Eu gostaria que viesse uma faca de mais de 300 dólares. Mas qualquer faca que vier está maravilhoso. Toma. Seja o que Deus quiser. Pô. Não é bom demais? Não é bom demais, velho. Mas depositou 300 para o inscrito. Ganhamos uma faca de 343. Mas já vai falar, porra, só 43 dólares de lucro. Meu irmão, para o inscrito foi gratuito esse depósito. Está bom que não foi gratuito porque ele ganhou o sorteio dos bits, né? Para o inscrito foi bom para caralho. Toma, que coisa linda. Vamos trocar essa Huntsman aqui pelo quê? Pô, essa Ursus é legal, hein? Ursus é braba. Ele pediu a Ursus. Então vamos na Ursus Slaughter para ele aí, ó. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos abrir as caixas gratuitas. Mano, deu bom. Deu bom demais. Sabe por quê? Vocês vão ver quanto vai valer na Steam. Nossa, imagina se a gente tivesse aberto essa daqui lá. Provébile 95. Eu não quero nem saber o que ganharia. Quero nem saber. Quero nem saber. Não, não. Olha lá nada. Olha lá nada. É melhor nem ver, Saulinho. Porra, mas agora eu estou curioso. Ah, agora eu estou curioso. Deixa eu ver. O que seria o 95? 95 seria ou uma baioneta Doppler ou uma Flip Fade. É, mas não foi. E, mano, aqui é o seguinte. Chapuletada para uma luva sem mais nem menos. Freia, 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 freia. 61. Mano, está lindo. Ursus Slaughter vai chegar na conta do Figueiredo aqui. Tranquilinho. Profite do Leozinho, bora. Ah, guys, e o Leozinho hoje também estourou a boa. A K Gold Arabesque no aprimoramento. 200 dólares virou a K. Aí sim, hein, Leozinho. Cadê a K? Cadê a K? Lá está aqui, ó. Chama. Mano, deixa eu ver aqui se chegou a Ursus para ele. Chegou. A Ursus veio minimal wear. Vale 2.250 reais. 420 dólares, mano. 300 virou uma faca de 420. O inscrito foi escamado há um mês atrás. Pior, não foi escamado de item. Perdeu a Steam. Foi roubada a Steam por completo. Um mês depois, ele veio a dar sorte aqui na live e ganhou um depósito. E melhor, ganhou um depósito bolado de 300 doll. E conseguimos para ele essa Ursus absurda. Então, ele saiu do lixo ao luxo. Parabéns, Reinaldo. Parabéns, Reinaldo. E nesse vídeo mostramos também o Profit do outro lá. 1,50 virou 1.700. Foi um monte de coisa boa nesse vídeo. O Profit da K do Leozinho. E cssigol.net, esse é cupom CAL. Agora, guys, o que eu vou fazer? Editor, pode colocar nesse vídeo. Danada. É até legal para a galera do YouTube acompanhar um pouco da viagem também. Eu só falo em live, live, live. Para a galera do YouTube acompanhar um pouco da viagem. Bom, meus lindos, vocês querem que eu comece pelas coisas que eu comprei no parque hoje? Ou pelo entretenimento que achamos dentro da Universal que, porra, é tão bom quanto os brinquedos? Entretenimento primeiro e compras depois. Tudo bem, então vamos lá. Vou explicar como que foi a parada. Aqui é o Universal Studios Florida, que é o parque do Universal Studios. Aqui é o Island of Adventure, do Harry Potter, do Jurassic Park, dos heróis, etc. São dois parques. E aqui é o Volcano Bay, que a gente não foi. E nem iremos, provavelmente. A gente estacionou, o estacionamento é aqui mais ou menos, ó. Aqui é o City Walk, que tem o Hard Rock, tem os bagulho e pá. Aí a gente de leigo não sabia que tinha como, por exemplo, a gente estacionou aqui e foi no Island of Adventure. A gente não foi no Universo Studios. Só que a gente queria voltar para o carro depois de ter ido no Universo Studios. Porque a gente foi aqui primeiro e passou para cá. Aí qual que foi a parada? Ao invés de a gente voltar para o carro direto do Universo Studios e só pegar e vir aqui e voltar para o carro, nós voltou para o Island of Adventure e andou para caralho para voltar para o carro. Só que aí a gente achou o melhor entretenimento fora os brinquedos. Simplesmente tem algumas atrações que incluem água, que tinha uma maquininha em cima da ponte que você passava o cartão, cobrava um dólar e eu não sabia nem para que servia. Do nada saiu um puta de um jato de água no rio. Eu fiquei pensando, mano, isso daqui é o caminho do povo que está saindo do brinquedo, velho. E se está no parque é para usar. Eu e a Amar torramos 50 dólares nisso. E a Amar gravou. Olha só que legal. Muitos vão falar sacanagem, mas se está no parque é para usar, irmão. Cada um se diverte da forma que quer. Está no parque ali é para usar simplesmente. Está no parque é para usar. Agora, guys, vou pegar as paradas que eu comprei ali e mostrar para vocês. Um segundinho. Da hora demais. Aí tem também o Buzz Lightyear. Tem também o Cachorro Mola. Vulgo e Slinky Dog. É, da Disney foi isso. Aí da Universo a gente comprou um chaveirinho para levar de presente. Chaveirinho padrão, né? Esse chaveirinho aqui, no caso, o globo aqui gira. E um desse daqui com o Bob Esponja. Esse porta-copo. Porra, eu achei que era porta-copo, mas não é não. É um baralho dos Simpsons. Compramos esse imã da Duff. E comprei duas latinhas. Toma. Só que eu acho que isso aqui não é breja, viu? Eu acho que isso aqui está escrito. A La Orange Sparkling Beverage. O que seria Sparkling Beverage? Eu não sei. Olha só a varinha do meu mano Harry Potter. Irmão, eu fui comprando essa varinha. Essa daqui é a varinha das varinhas, tá? Só que aí que está, velho. A diferença dessa varinha para dar choppy. Essa varinha, ela faz... Você interage no parque com ela. Consegue fazer feitiços no parque. Só que, porra... Eu não sabia o preço disso. 70 dólares. Está valendo. Está valendo. Mas, porra, eu não sabia que era tão caro assim. Gringotes Goblin. Ele vem meio que na moldura, velho. Meio que na... Na moldura não, na caixinha, tá ligado? E eu comprei também os copos. Para fazer coleções. Um copo da Sonserina. Um copo da Lufa-Lufa. É, para fazer coleção, porra nenhuma, né? Para usar mesmo, mas fica bonitinho. Um copo da Grifinória. E um copo... Como que é o nome dessa daqui em português mesmo? Corvinal? Corvinal? É, eu ainda sei, velho. Ainda sei das paradas. Corvinal, isso mesmo. Agora o cenário vai ficar da hora, hein? Profite na tela. Começamos o vídeo com Profite. Vamos terminar com Profite também. 13 dólares, virou faquinha de 128. CSGO.net, cupom calvo. 30% de bônus no seu... No meu... No nosso depósito. Ah, mano, Profite. E aí Vou fazer o vídeo com o vídeo.